Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o Matemática na Área, eu sou a professora Cris e na aula de hoje nós vamos estudar as esferas. Isso mesmo, vamos estudar esfera na aula de hoje. E qual é a definição de esfera, Cris? Atenção, atenção, é o conjunto de todos os pontos P do espaço, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um dos pontos P do espaço, cuja distância até o ponto O, esse pontinho aqui, ó, que é chamado de centro aí da minha esfera, ele vai ser menor ou igual à distância R. Essa distância R aqui vocês verão que ela será o raio, então todos os pontos que estão a essa distância ou menor que ela vão formar aí a minha esfera. São os pontos que estão aqui no extremo e são todos os pontinhos que estão aqui dentro também. Portanto, atenção, a esfera ela é sólida, ok? Muito bem, a esfera ela também é um sólido de revolução. Então, presta bem atenção, eu tenho um eixo E, aí esse eixo E, que é este eixo aqui, ó, se eu rotacionar um semicírculo em torno desse eixo, fazer uma rotação completa aí, eu vou conseguir então a minha esfera. Portanto, a esfera ela é um sólido de revolução. Tá, Cris, mas então, a bola que a gente compra lá no parque de exposição, ela é uma esfera? A gente sempre fala, é uma esfera? Não, gente, ela não é uma esfera porque ela é roca, ela é uma casca esférica, tá ok? Então, o que é casca esférica? É o conjunto de todos os pontos P do espaço, cuja distância até o centro, ela é exatamente igual ao raio. Exatamente igual, não menor, tá? Então, quando eu tenho só a casca aqui, quando eu tenho só os pontos de fora, dentro é o oco, então eu tenho uma casca esférica. Muito bem, quais são os elementos, então, da esfera? A esfera, ela lembra muito, 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 quando eu falo de elementos da esfera, lembra-se muito da geografia. Então, olha que legal, uma coisa que eu tenho aqui é o raio, tá? Que é a distância do centro até o ponto extremo aí, da borda exterior da esfera. Eu tenho o Equador, isso mesmo, lembram-se lá na geografia da linha do Equador? Pois é, aqui na matemática, o Equador vai ser aqui, ó, essa circunferência de raio máximo. Então, essa circunferência que tá bem no centro aqui, ó, da minha esfera. Então, essa linha laranja aqui, ela é o meu Equador, ok? Ok? Beleza! Nós temos o eixo, né, que é aquele eixo E, que eu falei no slide anterior, que através dele eu tenho uma rotação aí, e eu transformo o semicírculo em uma esfera, através da rotação, tá? Eu tenho os paralelos, isso mesmo, a gente tem os paralelos, que são essas circunferências aqui, ó, menores, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um paralelo, ó, essa circunferência menorzinha. Estão vendo que o raio dela aqui, ó, não é o mesmo raio maior aqui da circunferência? Pois é! Então, aqui são os paralelos, que são essas secções perpendiculares ao eixo, ó. Aqui tá o eixo, aqui tá a secção perpendicular. Eu tenho os meridianos, é, vocês lembram lá da geografia? O meridiano de Greenwich? Então, eu tenho aqui os meridianos também, tá? Então, essa circunferência verdinha aqui, ó, é o meu meridiano, ok? As secções, são secções, então, paralelas ao eixo, tá? Então, aqui eu tenho o meu eixo. Todas as secções paralelas ao eixo são chamadas de meridianos. E aí, eu tenho também os polos. É, isso aí, sabe o polo sul, polo norte lá da geografia? Na matemática, nós temos os polos aí na esfera. O que que seria o polo na esfera? Seria a intersecção da superfície com o eixo. Então, aqui, eu tenho o eixo, eu tenho a intersecção que é apenas um pontinho, tá? Então, diferente da geografia, na esfera, o polo é apenas um pontinho, ok? Secção plana. Vamos falar sobre a secção plana. Se eu traçar aqui, ó, um plano paralelo ao Equador, por exemplo, né, um plano aqui, o que que vai acontecer? Eu vou obter um círculo aqui, certo? Então, aqui, ó, essa região toda aqui vai ser aqui, ó, um círculo, tá? E aí, o que acontece com esse círculo que eu obtenho? Se ele for fora, se ele não contiver o centro, ele é simplesmente uma secção plana. Se ele contiver o centro, ele é um círculo máximo, eu considero ele como sendo um círculo máximo, tá ok? E aqui vale a seguinte relação. Se você perceber bem, ó, a distância dessa secção plana até o círculo máximo, até o ponto O aqui, o centro, eu vou chamar de B. Eu tenho aqui, é, a distância do ponto O até a casca esférica, é o R grandão. E aqui eu tenho o raio da minha secção plana, ok? Isso daqui forma um triângulo retângulo e, portanto, vale a relação pitagórica. Rzão ao quadrado igual a Rzinho ao quadrado mais D ao quadrado. Vamos falar sobre área e volume? Então, área e volume na esfera tem as suas equações, que são as seguintes. A área é 4πR ao quadrado e o volume é 4 terços de πR ao cubo. Quadrado, tá? Porque lembra área, cubo, volume. Beleza? Legal a aula de hoje! Espero que vocês tenham gostado. Esse é o canal Matemática na Área, que está em parceria com o canal Tudo Álgebra do professor Stefano. Tudo o que nós aprendemos aqui, ele resolve em exercícios lá. Então, dá uma passadinha lá no canal dele, ok? Um beijo da Cris e até mais!